Na moral, família, se você também não consegue mais viver sem internet Já sapeca o dedo no like e se inscreva no canal Vou encontrar o Fernando, conheci pela internet Você deve tá pirando, nem presta uma roupinha Toma cuidado, anjinho, para não se arrepender Cheguei, encontro ouvidinha, mas não estou vendo o botão Encostado na parede onde tem um post E acabei de chegar, cadê você, meu bó? Dá a mãozinha na cabeça e passa o malote Isso é um assalto, tu caiu no golpe Vai me roubar, seu pilantra Corre, amiga, vim te salvar Tá vindo aí, rapaz? Por pouco ela não se deu mal Isso serve de lição para você tomar muito cuidado com quem você conhece na internet E se você chegou até aqui, família Já aproveite pra deixar aí nos comentários De qual cidade você está assistindo esse vídeo Que eu vou te dar um coração